Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo, gente, vamos continuar jogando aqui, Digloot, nível 35, vamos lá então, nível 35, vamos ver até onde a gente vai agora, tem um troféu aqui e tal, tem que coletar 3 baús, tá, como que eu, ah tá, pelo que eu tô vendo, vai ter um portal, né, lá mais pra frente, Então eu tenho que entrar no portal e por ali, pelo jeito Eu posso até pegar mais isso aqui Beleza, saímos do lugar que tinha que sair Agora vamos ver aqui Só que aqui a gente tem um pequeno problema Tá Consegui, eu consegui Tchau 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 E aí Acho que ali deu ruim Não deveria ter tirado isso aqui Vamos ver Ele vai cair Caiu mesmo E aí 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 Ah, rapaz Não vai ter um baú aqui Deixa eu ver se eu acho outro baú aqui Vai ficar mais fácil a gente encontrar eles E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Merlin. Tchau. 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 Oh, yeah. 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 Oh, yeah.